Better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm movin' I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like it E oi, eu sou o Cadastraus E sejam bem-vindos ao meu canal de desenho E hoje vai ser um vídeo refazendo uma arte de inscritos Eu espero que gostem Até coloquei um som diferenciado pro fundo, né? Porque é um desenho que até combina com a música que vai tocar Mas é isso aí, comenta o que você achou E caso você queira que eu refaça um desenho seu Manda lá no Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo na tela E futuramente eu vou estar trazendo mais vídeos assim Vem, 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 vem Essa daqui é pra escutar no Jantar em Família Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito, tu se remexe muito, ele me remexe muito, mexendo muito Muito! O rei Júlio e o original tá na área, tá louvando Eu adoro as todas as garotas que gostam de mexer com o povo Vocês mexeram com o povo, vocês são graças do povo, vocês mexeram com o povo Vocês mexeram com o povo, vocês mexeram com o povo Caragagagagagaranhão, caragagagaranhão Pega mina de montão, vem no som do batidão Vai descendo até o chão, é até o chão, é até o chão Caragagagagaranhão, caragagagaranhão Pega mina de montão, vem no som do batidão Vai descendo até o chão, é até o chão, é até o chão É até o chão, é até o chão, é até o chão, é até o chão Oh meu irmão, que crime é esse? Pedrão, Pedrão, tá muito agressivo Sem menosprezar sua criatividade, mas eu acho que eu já sei o que fazer Se liga só Eu sou Eu sou Eu sou Eu me revejo muito, muito Eu sou 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 Eu sou